Boa tarde, João. Curitiba teve uma grande estreia, depois dois tropeços em casa e tem um clássico contra o Atlético e dois times que vai enfrentar na Série B. Como que vocês estão considerando essa sequência até em termos de classificação e qual o caminho para conseguir uma vitória contra o Atlético e que impacto que um resultado positivo pode ter num clássico? Boa tarde, conseguimos na estreia fazer um bom jogo consecutivo de uma vitória, uma vitória elástica por 4 a 0, com isso é criado uma expectativa para todos de permanência e vimos que nos dois últimos jogos, principalmente dentro de casa, não aconteceu o resultado, mas a performance da equipe foi muito boa, eu vendo pelo lado de grupo, o lado coletivo, vendo os meus companheiros dentro de campo se doando, dando o seu máximo e a gente toda a partida em cima do adversário, porém a tática dos adversários sobressaiu que era se defender e jogar por uma bola. eles conseguiram fazer muito bem a defesa, mas não acharam essa bola que eles pretendiam, então isso é um sintoma que a gente está muito bem como grupo, mas precisamos melhorar algumas coisas para poder furar a zaga dele e conseguir os resultados, mas em termos de performance, a gente analisando individual aqui dentro foi muito bom e para ganhar do Atlético é um clássico, a gente tem que fazer muito mais do que a gente tem feito aí, a cada dia, a cada jogo evoluir um pouco mais, então só assim a gente vai conseguir, o trabalho está sendo feito e a gente vai continuar nessa permanência aí até chegar no ápice e conseguir os resultados que é o mais importante. O João, você é um jogador já bastante experiente, já disputou inúmeros jogos importantes, clássicos, mas fica sempre aquela expectativa, aquele friozinho na barriga para a primeira vez disputar um clássico paranaense? Com certeza, já disputei vários clássicos em todas as equipes que eu passei, mas é uma coisa nova para mim, então espero que a gente possa ter uma boa atuação e decorrente de uma vitória que vai ser muito importante para concretizar o nosso trabalho. João, vocês do grupo de jogadores devem estar acompanhando as notícias e saber que o Atlético está com um projeto de torcida única, que pode não ter torcedores do Curitiba nesse clássico, ou pelo menos não identificados talvez, como é que vocês avaliam jogar na arena e ter só a torcida do Atlético apoiando, que peso isso tem para vocês, como é que vocês estão lidando com isso? Como eu falei na minha primeira entrevista aqui, eu falei que todos os staffs seriam de grande força para o grupo, para a gente poder ter uma performance melhor. É claro que com a presença da nossa torcida iria incentivar, seria um 12º jogador lá dentro, mas essa questão aí a gente procura deixar de lado para que a diretoria resolva, rezando para que nosso torcedor possa estar em campo e, como eu falei, fazer um bom jogo e conseguir o resultado. João, queria falar um pouquinho sobre você, um início muito bom para você, o time ainda está se ajustando, o time ainda carece de alguma melhora, mas você tem sido apontado aí talvez como o jogador mais regular do Curitiba até aqui. Você também tem visto assim, está gostando do desempenho individual, o que você ainda acha que tem que melhorar, claro, sempre tem coisa para melhorar, não vai dizer que está perfeito, mas o que mais você vê assim que tem dado certo e o que você ainda vê que pode melhorar? Eu tenho minha autocrítica, para mim também está muito perfeito, mas tudo isso, toda essa evolução, por ter chegado atrasado na pré-temporada, a gente tem um pouco de dificuldade, mas com a ajuda dos meus companheiros, como eu falei no começo, eu não jogo só, então essa manutenção de rendimento vem por conta da ajuda dos meus companheiros, que dentro de campo eu vejo a doação deles, eles veem a minha e junto a gente vai conseguir fazer com que o nosso parceiro do lado cresça, tanto fisicamente como tecnicamente, então eu acho que esse fator aí está sendo muito importante para que não só eu, mas como todos os jogadores nas partidas que eu vim, vem mantendo uma regularidade muito boa e o trabalho para que a gente possa sempre crescer e agregar coisas boas para que a gente possa no final conseguir nossos objetivos. João, geralmente quando se erra, dá espaço para o adversário, você acaba perdendo o jogo, às vezes o detalhe é que define realmente uma partida, num clássico tem que ficar muito mais atento, muito mais ligado, o nível de concentração tem que ser muito maior? Com certeza, os detalhes são que definem os jogos, o erro do adversário na maioria das vezes proporciona uma jogada perfeita e uma conclusão em gol, nós, então a gente trabalha bastante para que não possa dar essa chance aos nossos adversários e quando a gente tiver essa oportunidade conseguir concretizar em gol, na primeira partida fomos exemplo disso, conseguimos um placar elástico com os erros do adversário, porém nas outras os adversários vieram para jogar por uma bola muito atrás e não conseguimos, mas é clássico, clássico quem erra menos ganha e quem tem mais determinação também prevalece, espero que a gente possa estar num dia bom e que a gente consiga fazer uma boa partida e decorrente de uma vitória que vai ser fundamental para a nossa trajetória.